Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, um sonho a comecer. Em meio a tantos gases, lacrimas, genios de caos, 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 caos. Ao vender pro ministro, se a palavra já morreu, meu coração é novo, meu coração é novo, meu meio jornal. Adormece o tempo que a fada te jurou, fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo e acorda a tempo. Torre, estrada, gira, muda a cabeça, torre de papel, como pode haver um bicho em a chuva da montanha. Pra poder te seguir, sou um rio que procura amar. Chega a instala, beleza, no mesmo momento. Os autobobos, o ponto astral de uma pessoa, chega junto. Assim meu sapato, o vento do marco, apenas pra não parar, nem voltar atrás. Chegou de repente, o fim da viagem, agora já não dá mais. Chegou de repente, o fim da viagem, agora já não dá mais. Onde morre a filha, no meu silêncio, vou te buscar. Onde estão os olhos deste hotel, muito além do céu? Nada a perder, nada a conquistar, na hora de achar o meu lugar também. O sol é o vento, você na cabeça, o sol na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer. Compostas que a gente se esquecer. Vem pra mim em qualquer direção Sei que nada será como antes, amanhã E antes se explicam os amigos Na janela lateral No quarto de novo Vejo a igreja um sinal de glória Vejo o mundo na turismo Passa um beijo Oh, dinossau Que me amou Vem seu Henrique Matheus É do sol, meu irmão Sou da América do Sul Chegou, sei, não vamos a ver Chegou, sei, não vamos a ver E aí